A nossa região começar, tá aí. Vamos que vamos, senhores. Nossa, sidecig já... E agora o que a gente quer saber é dessa Great Sword aí, hein. Olha, a pressão vai ficar muito bom. Eu tinha uma história pra gente... O tempo inteiro, 50 e 50, sabe? Sim, sim. O que tá dando a sensação é isso. Que você tem uns 50 e 50 pra toda a história... Nossa, que setup, meu Deus. Ela tão profunda assim. Troca essa Great Sword. Ih, aí, ó. Cadê a Notral Seag? Nada, rapaz. Tem um Finny aqui, o Damage pode conseguir o primeiro. Abate tenta o Wake Up, mas Finny tava ligado. Aproveita a oportunidade. Esse Wake Up dá um SIG-FAM muito punido. GP! Sabe que vai sair caro, né, cara? É, Guelph de Cancel contra a Great Sword é complicado. Errou, rapaz. Ixi, a lá. Nossa, lá de derry. Muito bom. O Vestical tá tão arriscado. Pera lá botando o Upstage, cara. Sim, sim. Olha a opção. Viu a oportunidade? GP! Tá gimpado! Não tem recurso! Agora vai correndo esse recovery. Olha isso, hein. Olha isso. Nossa, consegue mais uma vez o Valeu. Não tem muito Gravit Cancel. Então, então, cara. Não, não, não pode continuar desse jeito. Aí, ó. Nossa, acabou. Acabou pra ele. Nossa senhora. Tá finalizado. Elixir. Impressão. E, cara, tô sentindo que o D.B., mano, tá decidido, cara. Já entrou pro lado do Negri da Força, tá ligado? Já, tipo, foi pro lado da recovery. O Balthazar não vai conseguindo resposta, não, hein. Acho que nesse confronto, o Wesley tá mais preparado do que o Balthazar. Olha isso. Ele segue afastado ali no Upstage. Poderia conceder já a finalização, hein. O Balthazar tem que tomar muito cuidado. Pega, Leitura. Sai do problema. Nossa, pega, Dodin. Muito calma. Trocando bastante hits. Olha, deve ser. Olha a conversão. Nossa, quase. Mas olha a conversão da conversão, Leitura. Excelente entrada de neutral light. Nossa, bom controle essa bicha. Vai abrindo as brechas, sai de sig, pressionando, apontou. Ele já está muito perto, cara. Leva esse Serge, entrando aqui o Damage também, Macau. Olha isso, o Sabish. Sai de neutra. Leva o Sabish para aqui o Damage. E a signature agora? Dá um light in, Serge. Tava esperando a side sig. Encontrar. Vai buscando de recovery, não consegue. Sabish. Dá um opener, mas se protege rapidamente com a neutral bridge. Olha o Fiend. O Serge não para de construir dano. Um segundo sequer Fiend intenso na sua Great Sword. Olha isso. Pega o Dodin. Vai de neutral. Exatamente. Mano, as escadas também devem ter tudo errado, né? A gente sabe disso. Buscando as leituras. Olha. Nossa. Pressão. Olha, trocando de posição. Pode dar um opener. DB, agora sim. Construindo também esse dano. LX pega a leitura. Nossa, pega o Dodin. Vira ali. O neutral side. Várias composições mesmo para cada situação. Um uso bem vasto, né? Dos tipos de conexão. Olha a leitura. Se quase inevitável, o DB precisa de uma grande reação às leituras. Pinga, né? DB vai tentando acompanhar. Nossa, eu busco no seu signo. Novamente. 50, 50. E não é o que ele está fazendo, definitivamente. Olha isso. Olha isso. Está finalizado. LX. 3, 3 e 5 de volta. E olha. Pegando a leitura. Vai para a side. Está rato já contra a Great Sword. Também não escolheu as gerações certas para se esquivar. Mas a LX ainda tem condição de retornar isso, hein? Olha lá. Ação. Tenta a leitura. Nossa, perde esse recorde. Esquiva da... Olha, deu 3, 3, 3, 4, 5. Buscando as retornos. Siga-se. Está malicioso. Sai de Downsig. Esquiva bem, não é pontuosa. Mas GC não é GP? É, cara. O DB está vindo com tudo para cima dele. Nossa. Meu Deus. Nossa. Muito bem. Nossa. Esse recovere. Que deram uma trégua. A gente está Downsig. Pajé. Olha a conversão com o Der Ser. Olha. Meu Deus, o Anilite do Fiend. LX. Sem recurso. Consegue voltar para o Stage. Meu Deus. Ele. Pega essa goiçoa do LX. Mais um neutral air. Você deixou ele. Tem que o Damage. Meu Deus. Fiend voltando muito para essa partida. É de Closer. Fiz isso daí. Nossa. Nossa, pega. Tô de Up. Quase finalizando. Pegando agora. Está muito próximo de balanceado isso. Ambos estão em Kill Damage. Ambos estão em Kill Damage. Nossa. Faltou totalmente para a partida. Muito rápida. Sobrou o LX. Perigo. Boas conexões do LX. Nossa. Nossa. Mas, cara. Ele está dando o jeito dele de não sair avariado. De não tomar essas conexões entendidas. Nossa. LX falta muito bem. Vai conectando. Agora o que está vindo. Pega a leitura. Nossa. Sai de SIG. Quase finalizando o Fiend. Sord. Situação, hein. Nossa. Boa conexão. Que isso? Quase no troco. É conversão do LX. Conectando. Quase conectando. Pete. Olha. Pegando isso. Total da Sord. Total. Largou a Great Sord para trás. É de espada que ele vai resolvendo. No. GP. Vai ter mais Ringe. Mas não vai ser mais rápido que a... Que a Sord. Jamais. Jamais. Nossa. Ele só tem uma dodge. Ele não volta. Fiend. Conseguiu reduzir bastante o ritmo do jogo. Escapa das conexões do LX. Mas o LX também. Olha isso. Pega. Leva. Braça de pé. LX. Uma dodge apenas. Volta de ser. E a Saga segue. Fiend. No fim das contas. Ele consegue a virada. E ele é o campeão do Memo Cup South America. LX. F1. Obrigado.